A empresa de telefonia TIM antecipou o horário de verão para milhares de brasilienses nesta segunda-feira. A confusão foi muito grande. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Hoje de manhã tinha gente perguntando na rádio se a gente estava anunciando o horário errado, viu Renata? Sério, Rodrigo? É verdade. Pois é, para você ver, a gente confia cegamente no nosso celular, nem questiona se aquele horário é certo ou não. E o problema não foi só aqui em Brasília, foram em várias cidades aí, clientes da operadora TIM registraram isso. O que aconteceu? Houve uma falha na operadora e aí ela antecipou o horário de vários celulares. Não foram de todos os clientes, mas de vários celulares. Você mesmo aí falou que os ouvintes pensaram que a gente estivesse atrasado, mas não, houve uma falha mesmo. O que pode ter acontecido? No ano passado, o horário de verão começou exatamente hoje, no dia 15 de outubro. Este ano, o governo decidiu antecipar o horário de verão para o dia 18 de novembro. Primeiro por conta das eleições, depois por conta das provas do Enem. E aí foi uma confusão danada, muitas pessoas chegando mais cedo para pegar ônibus, chegando mais cedo no trabalho também. Aí a operadora realmente disse, reconheceu que houve essa falha, que está tentando identificar o que foi que aconteceu. Lamentou e pediu desculpas pelo ocorrido, Rodrigo. Obrigado, Renata. Tratos, trazendo informações importantes. E olha só que absurdo. Um homem de 41 anos, casado e pai de dois filhos, foi preso no momento em que fazia furos em um banheiro químico. Em banheiros químicos femininos, para espiar as mulheres que utilizavam as cabines. Com ele, os policiais encontraram maçarico, isqueiro, facas, uma lâmina de serra e até algema. O homem morador de Aguas Claras foi encaminhado neste domingo para a primeira delegacia de polícia da Asa Sul e pode responder pelo crime de importunação sexual. Olha aí, hein? Eleição 2018, debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do DF está confirmado para esta quinta-feira, às 10h35 da noite. Durante pouco mais de uma hora, Ibanez Rocha, do MDB, e Rodrigo Hollenberg, do PSB, vão discutir e apresentar as propostas de governo para os próximos quatro anos. O debate vai ter confronto direto, com candidato perguntando para candidato. E também vai ter perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, anote aí na sua agenda. É quinta-feira, às 10h35 da noite. E por falar em eleição, no próximo dia 28, teremos o segundo turno para governador do DF e presidente da República. Em todo o país, mais de 10 milhões de eleitores votaram em branco ou anularam a escolha no primeiro turno. Mas você sabe o que acontece com esses votos? Como será que eles influenciam no resultado de uma eleição? Nossa equipe conversou com especialistas e traz agora as respostas. O primeiro turno das eleições já ficou para trás. Mas será que ainda restam dúvidas relacionadas ao processo eleitoral? Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas sabem de que forma os votos nulo e em branco influenciam no resultado da eleição. Realmente, eu não sei. Isso aí, inclusive, tem um embate com alguns amigos meus sobre voto branco, voto nulo. Na verdade, assim, eu acho que o que eu melhor sei do que representa o voto branco é você está deixando de exercer a sua função democrática. Sei não, não sei o que falar não. Mas pelo jeito, anular o voto ou apertar o botão branco na urna é bem mais fácil do que explicar as consequências desse voto. Mas antes do segundo turno, a gente vai explicar como funcionam essas escolhas, que foram as opções de mais de 10 milhões de eleitores em todo o país. No DF, quase 90 mil pessoas votaram nulo ou em branco nessas eleições. De acordo com esse cientista político, no resultado final, os dois votos são descartados da mesma forma. Ele afirma que antigamente o voto em branco era computado na eleição, o que não é mais feito. Tanto os votos brancos quanto os votos nulos, eles têm o mesmo direcionamento. Ambos são descartados, na verdade, eles são excluídos e só se considera os chamados votos válidos. Ou seja, voto branco ou voto nulo não é considerado como votação. Mas o professor vai além. Ele afirma que o eleitor que faz essa escolha está passando uma mensagem de rejeição ao sistema político vigente. Tanto o voto branco quanto o voto nulo, na minha forma de ver, representa uma inconformidade ou uma indiferença para o sistema. Olha, fazer uma caminhada ou dar aquela corrida parece algo simples, não é? Mas imagina para quem perdeu os movimentos das pernas e não pode mais andar. Mas graças a um projeto desenvolvido em conjunto pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos por alunos da Universidade de Brasília, dos cursos de Engenharia Elétrica, Mecatrônica e Fisioterapeutas, pessoas paraplégicas já podem pedalar com as próprias pernas. Saiba como isso é possível na reportagem de Camila Lopes. Em 2012, uma bala perdida mudou a vida do Estevão. Ele, que na época tinha 34 anos de idade, recebeu a notícia dos médicos de que não andaria mais. Uma notícia bem impactante, né? Mas o médico realmente, ele foi realista e diagnosticou que a minha lesão era uma lesão completa e a partir daí eu não andaria mais, não mexeria mais os membros inferiores. Mas o diagnóstico não limitou o Estevão. Ele mergulhou no esporte para melhorar a qualidade de vida. Eu sempre tive comigo que realmente eu iria do limão fazer uma limonada. E me reinventei e me tornei hoje o Estevão Lopes nessa trajetória de sucesso, buscando sempre o melhor, buscando sempre uma superação, mostrando sempre que existe uma luz no fim do túnel. Só que essa vontade de manter o corpo ativo fez com que o Estevão fosse ainda mais longe. Com a ajuda da tecnologia, os músculos da perna dele são estimulados e o que antes era impossível se tornou realidade. Pedalar sozinho. Sozinho, mas não quer dizer que sem a ajuda de ninguém. Ele teve o apoio do projeto Ema Trike, da UNB, que conta com fisioterapeutas e engenheiros, que além de fazerem parte da universidade, são membros da maior organização profissional dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. De acordo com o Antônio, esses eletrodos que ficam colados na perna do Estevão causam pequenos choques responsáveis pelos movimentos. O que a gente tem aqui são elementos da robótica, então a gente tem sensores que medem o mundo, a gente tem um computador embarcado que decide o que fazer com base nesses sensores, mas a gente tem a pessoa, a pessoa que é o usuário, o piloto que controla tudo, mas além disso, aquela que tem os motores, os atuadores que fazem mexer no mundo. Então a gente usa essa tecnologia de estimulação elétrica, para por meio desses impulsos bem de baixa energia que são aplicados nos nervos, comandar os músculos que são os atuadores que fazem esse robô formado por bicicleta e pessoa pedalar por aí. Mas aqui não é só a robótica que entra em jogo não, é também a vontade de dar a uma pessoa a possibilidade de sonhar novamente. Para a gente é um desafio muito grande, mas é também uma motivação imensa, porque se de um lado a gente está lidando com pessoas que enfrentam várias dificuldades do ponto de vista de saúde, mas muito de acessibilidade também, a gente é capaz de ver nos nossos experimentos benefícios reais que essas pessoas podem ter a utilizar essa tecnologia. E é isso que o Estevam sente, que tudo é possível para quem deseja seguir adiante. Eu pedalo, eu sou um ciclista hoje, isso aí, está podendo falar isso aí, me enche de orgulho, né? A Corabante Cidade faz um breve intervalo, então não sai daí.